Música Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. É mais um dia dessa cobertura especial da TV Câmara Campinas sobre o enfrentamento do novo coronavírus na cidade e no país. Ontem o Ministério da Saúde registrou o recorde diário de mortes em decorrência do novo coronavírus. 407 novos óbitos em 24 horas. Agora são 3.313 mortes por coronavírus no Brasil, com mais de 49 mil casos da doença em todo o país. Esse acréscimo de casos pode ter como justificativa o aumento na testagem nos estados, já que havia um represamento nos exames pela alta demanda. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a fila de espera pelos exames chegou a 17 mil casos. Dessas novas mortes, 112 ocorreram nos últimos três dias, enquanto 295 tinham ocorrido antes desse período. E só tiveram os resultados dos testes divulgados agora. De toda forma, é um número que preocupa as autoridades, já que algumas cidades começam a relatar o saturamento do sistema de saúde dos hospitais. A boa notícia é que mais de 25 mil pacientes já se recuperaram da doença no país. Aqui em Campinas, por enquanto, são 10 mortes confirmadas, com 226 casos confirmados da Covid-19. Mas esses números devem ser atualizados daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, quando o prefeito Jonas Dolizete anunciar novas medidas para o enfrentamento à pandemia em uma entrevista coletiva virtual por meio de videoconferência. A TV Câmara Campinas vai transmitir essa coletiva ao vivo e você vai poder acompanhar tudo. E olha, enquanto o comércio da cidade não volta ativo em sua plenitude, a Associação Comercial e Industrial de Campinas tem trabalhado para minimizar os efeitos da crise econômica gerada pela restrição de circulação das pessoas na cidade. Uma dessas medidas foi a ampliação do prazo para que os devedores, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, tenham o nome negativado a partir do momento em que são comunicados da dívida. Antes eram 10 dias. Agora esse prazo passou para 45 dias. É uma medida temporária, mas que pode ser ampliada conforme a evolução da pandemia. A presidente da ASIC, a Adriana Flosi, explica essa mudança nos prazos. Olha só. O prazo para a negativação das pessoas físicas e também de jurídicas passa de 10 dias para 45 dias. Essa medida deve durar 90 dias e isso dá um fôlego a mais para que as pessoas que têm alguma dívida possam negociar com os credores. Então é um prazo bastante estendido e traz um benefício bastante grande num momento tão difícil que nós estamos vivendo. Pois é, está difícil para todo mundo, ainda mais com as portas fechadas na maior parte do comércio. Para se ter uma ideia, o mês de abril começou com pouco mais de 54.800 inadimplentes em Campinas. No ano passado, nesse mesmo período, o número de inadimplentes era de 50.500 aproximadamente. Uma evolução bastante grande e significativa. Esse boletim fica por aqui, mas volta a qualquer momento com novas informações para você. Envie a sua mensagem para a gente. O número do WhatsApp é o 978293776. Eu estou em casa. Se puder, fique você também. Rubens Morelli para a TV Câmara Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho